Não deu pra gravar tudo, pois interromperam no meio da gravação. Humilde, sem problema, vamos ver. Salve Wesley, salve bando. Ó que casa gostosa, cara. Tô aqui pra mostrar minha casa pra vocês, né? Tá em construção ainda, mas que pra mim já considero pacas, né? Bom, ela... comecei a construir junto com meu pai. Ainda não tá acabada, mas quando tiver acabadinha vai ficar bonitinha, né? Como vocês podem ver aqui, a fachada dela é bem simples mesmo. Bonita, amor. Tem essa sacadinha aqui, um corredorzinho, né? A sacadinha pra namorada de... Ô, velho, tá dando ASMR nervoso, velho. Sério, eu arrepiei na canela agora. Te juro, velho. Tá dando ASMR... quem tá levando ASMR aí? Rapaz... Galera, ASMR não tem nada a ver com gostar de homem, beleza? É uma parada... É... Autônoma... Sensu... Sensoriativa, né? E se eu gostar de homem também, ninguém não tem nada a ver, beleza, galera? O bumbum é meu. Eu machuco ele como eu bem quiser, beleza? Deixa eu tomar mais um ASMR aqui, ó. Ô, cara, tá dando ASMR, velho. Vou aqui pra mostrar minha casa pra vocês, né? Que tá em construção ainda, mas que... Certo. Pra mim já considero pacas, né? Uhum. Bom, ela... Comecei a construir junto com meu pai. Ainda não tá acabada, mas quando tiver acabadinha vai ficar bonitinha, né? Certo. Como vocês podem ver aqui, a fachada dela é bem simples mesmo. É... Tem essa sacadinha aqui. Um corredorzinho, né? A sacadinha pra namorado debaixo da laje. E... É isso. Vou entrar lá dentro e vou mostrar pra vocês como que tá ficando, né? Ó, aqui... Como vocês podem ver, temos aqui... Que isso? Caramba, meu! Que casa louca, velho! Debaixo da laje. E... É isso. Vou entrar lá dentro e vou mostrar pra vocês como que tá ficando, né? Ó, aqui... Rapaz! Como vocês podem ver, temos aqui essa entrada, né? Ainda, como eu disse, não tá pronta, não tá imobiliado, nem nada, né? É... Essa parede de camulsa de gesso. Não tá imobiliada? E... Caminhando aqui pela corredor, temos a sala, né? Aqui o acuxo, já podem ver que até muda, né? Porque... É... Enfim, é grande. Eu não sei porquê. Até botaram um globo terrestre no teto, que eu, sinceramente mesmo, não entendo isso aqui. Não entendo isso aqui, não. Isso aqui me incomoda um pouco. É cortina enorme, né? Desnecessário. E ali, né? A porta ali que eu não vou mostrar o que tem dentro. Que... É um pouco... Privacidade, mas a belha da porra... Que o cara do vídeo não mostrou, né? É... Assisto live, né? E acompanho o seu trabalho aí, né? Bom, aqui é a copa, né? Onde a gente faz o jantar. Deixa eu me aproximar aqui. Como você pode ver aqui, eu arranjo o de flor. Uma vela tá aqui, porque a minha mãe tava num jantar romântico com meu pai ontem e... E acabaram deixando... E aí tu nasceu, né? Cabe... Nasceu hoje. Na verdade, em casa é só três. Meu Deus do céu. E essa cortina é enorme, mas vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Eu vou mostrar pra vocês aqui o banheiro. Esse sou eu. Mas enfim, aqui é o banheiro e aqui é a privada. Nunca me amudei, com certeza. Isso é quadrado, não dá a ver. Planta morta, né? Interruptor de lâmpada, que beleza. Vamos entrar aqui pela cozinha agora. Olha só os banquinhos alternados de cor. Lá fora tem umas coisas, mas não vai dar uma só porque tá bagunçado. Bom, aqui a cozinha, né? Fogão de mesa, como vocês podem ver. Não usa botichão de gás. Acho incrível essa tecnologia. Um tubo de sugar. Pra poder, caso queima alguma coisa, né? Aqui os ovos, né? Podem ver meus ovos aí. Os armários inoxidados da minha mãe. Eu quero ver a hora que ele sair da casa. Inoxidados de carbono. E aí o armarinho tudo feito. Fritadeira, mantegueira. É isso. Ian, sai desse computador e vem jantar, cara. Então, velho, é igual os filmes do Steven Spielberg. Ele põe um monte de ET, um monte de coisa. E depois não sabe como acabar, tá ligado, o filme? Acaba assim, ó. Essa merda faz um lixo de final de filme, tá ligado? Cara, essa parte aqui eu tomei um susto, cara. É sério. Eu me assustei, cara. Ainda não tá acabada, mas quando tiver acabadinha vai ficar bonitinha, né? Como vocês podem ver aqui a fachada dela é bem simples mesmo. Tem essa sacadinha aqui. Ó. Um corredorzinho, né? A sacadinha pra namorada debaixo da laje. E é isso. Vou entrar lá dentro e vou mostrar pra vocês como que tá ficando, né? Ó, aqui, como vocês podem ver, temos aqui essa entrada, né? Que isso. Ah, meu Deus do céu. Nossa, velho. Que abalo, cara. Meu amigo, que vídeo foi esse, cara? Foi gênio demais, hein? Pô, é sério. Aqui agora a gente já viu várias vezes, mas na primeira... Sabe por que você levar um meio que um sustinho assim, tá ligado? Dá o VIP pra ele? Dá o VIP aí pra ele aí, ó. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado?